Olha só, você tem um pet? A pergunta é, pensando na saúde do animalzinho, a castração é um procedimento que pode prevenir várias doenças e ajuda até no desenvolvimento dele, né? Acompanha aqui algumas dicas com a veterinária Luana Pereira nessa reportagem aqui, ó. Pode balançar. O animal pode ser macho ou fêmea, indifere. A castração é um cuidado que impacta muito positivamente na saúde dos bichos. Deve ser feito a partir dos oito meses de vida do animal, conforme a Luana, que é médica veterinária. A especialista afirma que várias doenças podem ser evitadas com a cirurgia. Na fêmea, ela previne algumas enfermidades, né? Mamária, uterina, ovariana, que é como a prevenção da piometra, tumor de mama, que é muito comum. A gente atende diversos casos de piometra aqui, que é a infecção no útero, né? Ainda mais pacientes já idosos. Já no macho, ela também previne algumas doenças que afetam o testículo, como hiperplasia, como tumor. E além dessas doenças, também ela ajuda na questão comportamental. Então, quando o animal, às vezes, é muito agitado, muito nervoso, estressado, acaba deixando o animal mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso. A veterinária explica que tanto o procedimento quanto o pós-cirúrgico são simples. O primeiro passo é buscar uma orientação profissional. O paciente tem que vir para uma consulta, a gente fazer uma avaliação, fazer uns exames pré-operatório. Se estiver tudo ok, a gente já pode marcar a castração e encaminhar ele para o bloco. O pós-operatório é tranquilo. O paciente tem que ficar uns 10 dias, mais ou menos, de repouso, tomando algumas medicações, antibiótico, inflamatório. Então, ficar mais tranquilo, né? E assim, retornar na clínica para uma avaliação, para saber se está tudo ok e fazer a retirada dos pontos. A Maria Tereza fez esse caminho quando decidiu castrar a pet dela, a Maia. Uma pug de um ano e meio, cheia de energia. Eu vi essa necessidade pelo fato dela ser pug. O pug, ele tem problemas respiratórios, né? E assim, evitava também períodos de cios que sangrava pela casa, né? Então, a castração, ela traz benefícios para o cachorro. Então, é de suma relevância procurar um médico veterinário para estar proporcionando ajuda, né? Para fazer esse processo. Aí, ó. Só a dica boa hoje, ó.